Olha o que foi recuperado aqui, ó. Televisor, essa televisão aqui, esse aparelho de DVD, segundo a pessoa que é proprietária desse bem aqui, chegou em casa, viu a casa, a porta aberta da residência e sentiu falta da televisão aqui. E a equipe já colocou a turma ali, ó. Daqui a pouco eu vou conversar com eles. Essa bicicleta também aqui é produto localizado pelo trabalho da Polícia Civil. O trabalho aqui é o seguinte, já tem um preso aqui que é o Maxwell, vai falar com a reportagem. Tem mais dois agora que vão ser trazidos pra cá e mais um seria o possível traficante que estaria então comprando esses produtos aqui que são furtados da residência aí do trabalhador. O Maxwell tá aqui, vai contar pra gente um detalhe. O que o Maxwell não sabia, ele tava lá buscando os bens da população, mas ele não sabia que a Polícia Civil tava de olho, né, Maxwell? Aí de repente você tava lá, a Polícia chegou. O que você falou pra Polícia? Não, eu falei que não tava no meio de nada, não. Mas a Polícia já tinha visto você lá fazendo o corre lá, rapaz? Não, mas eu não peguei nada, não. Não peguei nada, não. Você se indiz pra quem? Não, não peguei nada, não. Você não tem nada a ver com esse furto aqui, né? Não, eu falei já, não pulei em casa de ninguém, não. Não quero acreditar. Mas o senhor ainda tem passado pela Polícia? É. Você já puxou cana aqui, já. Já, pelo... O que que que... Furto dentro de casa, só dentro de casa. Você é usuário de droga? Sou. Quem que é os outros dois lá, os que estão atrás? Não, não sei não. Um doente lá, que tá na cama, vai vir pra cá. Não, foi ele que falou, ele que falou que eu tava no meio. Foi ele que furtou o trem, né? Que tava na cama, era doente? É, foi ele que furtou tudo lá, ele falou que eu tava no meio. Jogou a bronca em cima de você? Foi. Você caiu nessa de graça? Foi.